Olá, malta, e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu trago-vos uma tag, que foi nomeada para esta tag pela Maria Domingues, desde já, muito obrigada, e esta tag chama-se Iniciantes no YouTube. A primeira pergunta é, o que te levou a gravar vídeos? Então, eu já respondi mais ou menos a isto nos meus primeiros vídeos, mas, eu já tive há muito tempo um canal de YouTube com a minha melhor amiga, mas, nós tínhamos muita vergonha e, pronto, não foi de todo na altura certa. No entanto, eu sempre tive o bichinho, sabem? Sempre tive muita vontade de fazer vídeos. Então, pronto, eu decidi ganhar coragem e cá estou eu. 2. Você acha a sua câmera boa? Qual é a marca? Malta, eu gravo com o meu telemóvel, é o iPhone XR e, é assim, eu acho que, por enquanto, está perfeito, a qualidade do telefone é boa, portanto, eu acho que ainda não compensa estar a investir muito dinheiro numa câmera, porque não sei até onde é que isto vai chegar ou até onde é que o YouTube me vai levar, portanto, acho que agora, inicialmente, não é um investimento que eu devo a fazer. Portanto, é isso, iPhone XR é a minha câmera. Há quanto tempo você tem o canal? Então, faço hoje, no dia que estou a gravar este vídeo, 2 meses de canal e estou muito feliz. O tempo passou a correr, literalmente. E, pronto, é isto, 2 meses. Comecei o canal dia 25 de Março. Próxima pergunta, você teve algum guru de inspiração? É sim, não, não tive ninguém que me inspirasse, assim, em específico. Eu sempre vi muito, muito, muito YouTube, portanto, eu inspiro-me um bocadinho em todas as YouTubers que vejo. Não existe, assim, nenhum em específico que eu queira ser como ela, mas, sim, elas todas, no seu conjunto, dão-me inspiração para criar o meu conteúdo. Quinta pergunta, você gosta da sua aparência nos vídeos? Pá, sim. Acho que sim. Pronto, né, se não gostasse também, eu não estava aqui, não é? Depois, sexto, você ganha dinheiro com o YouTube? Não, Malta, ainda é muito cedo para ganhar dinheiro com o YouTube. Eu comecei há 2 meses, tipo, calma. Não comecei sequer com o intuito de ganhar dinheiro. Eu faço isto porque me divirto, porque gosto, porque é giro. E não com o intuito de ganhar dinheiro, mas claro que se um dia chegar a esse ponto é ótimo, não é? Quer dizer que vocês gostam daquilo que faço, portanto, é sempre um outro nível, um outro patamar a atingir. Mas, se não chegar lá, tudo bem na mesma, de todo que eu criei o canal com esse intuito. Sétima pergunta, o que é que os seus amigos e família acham de você gravar vídeos? Então, é assim, os meus amigos e a minha família apoiam-me imenso e, sabem, eu sempre tive muita vergonha que me julgassem ou que fosse estranho. No entanto, não. E nunca foi estranho, sempre me apoiaram, nunca fui gozada. Portanto, obrigada, amigos e família e todos vocês por me apoiarem, porque é muito importante para mim. E está a correr muito bem, graças a vocês. A minha voz está a ser um bocadinho rouca hoje, mas o que é que se passa? Então, uma pergunta, qual editor você usa? Portanto, eu uso o Shotcut, porque, não sei. Porque, pá, quando eu criei o canal, o meu namorado andou a pesquisar quais eram os melhores editores, só que o meu computador não aguentava nenhum deles. E, portanto, dentro da lista dos melhorzinhos, o único que o meu computador aguentou foi o Shotcut. Então, pronto, é esse que eu uso, porque tem que ser. Mas, pronto, eu cumpro os seus objetivos principais. Dá para fazer, assim, o básico. Também não sei fazer muito mais ainda. Portanto, é um upgrade que eu irei fazer quando o meu computador permitir. É upgrade no editor, mas, por enquanto, o que eu uso é o Shotcut. Nona pergunta, você está sabendo lidar com as críticas? É sim, pessoal, eu ainda não tive críticas nenhumas. Tive algumas opiniões, tipo, construtivas, tipo, ah, devias pôr a música mais baixa ali, devias pôr, ah, sabem, tipo, pronto, algo que as pessoas acham que eu poderia melhorar. Não tive, assim, ainda nenhuma crítica e, pronto, fico muito feliz por isso. Sim, eu acho que estou preparada para lidar com as críticas, apesar de eu ser uma pessoa muito sensível e eu sei que no início vai custar e é de chorar muito por causa de críticas. Mas, pronto, eu acho que é uma coisa que nós, quando nos metemos nisto, temos que estar à espera e temos que estar preparados, senão... Sim, eu só quero fazer alguma coisa. É só para confirmar que estava gravado. Cada vez que eu me mexo, aquilo treme. Não treme. Nada demais. Tenho toda a tentar estar uma quieta. Décima pergunta, que tipo de conteúdo é que há no seu canal? Portanto, assim, muito no geral, o que eu faço aqui no canal é vídeos de lifestyle. Foco-me muito em estilo de vida saudável, alimentação e etc. Quero muito, muito, muito gravar vlogs de viagens, mas ainda não foi possível, não é? Devido a toda esta pandemia mundial, ainda não deu. Mas já tenho um vídeo onde vos conto todas as viagens que já fiz. Vou deixar aqui um cartãozinho, se eu consigo fazer isso, para irem ver o vídeo. E, além disso, eu adoro fazer vídeos com pessoas, com amigos meus, tipo jogos, desafios, conversas. É um dos vídeos que eu mais gosto de fazer, gravar vídeos com outras pessoas e não vídeos sozinha. Portanto, sim, pretendo trazer regularmente vídeos com amigos meus e etc. para o canal. Ai, estou mesmo rica hoje. O que você sente ao ler os comentários nos vídeos? Pessoal, é a melhor coisa de sempre. A sério. Sabem, tipo, sentir que as pessoas gostaram tanto do vídeo ao ponto de deixarem um comentário a dizer que gostaram do vídeo. Ou mesmo que seja alguma coisa, tipo, algum reparo, alguma coisa que eu fiz mal. O facto das pessoas se importarem comigo e que eu melhore o meu canal ao ponto de me deixarem esse comentário é muito importante para mim. E eu adoro, adoro receber comentários. Portanto, continuem a comentar os vídeos que eu fico muito feliz. Décima segunda pergunta. Você está gostando da repercussão do canal? Eu só tenho o canal há dois meses, portanto, não há assim muito por onde falar. No entanto, em dois meses já somos mais de 300 subscritores. Portanto, eu acho que está a correr super bem. E fico mesmo feliz. Porque quando eu criei isto, eu nem sequer imaginei que ia chegar a este ponto. ao que ia ser assim tão rápido, pelo menos. Portanto, sim, sem dúvida que estou muito contente. E, por fim, a última pergunta é... Deixe... Não é uma pergunta. Deixe um recado para quem está começando. Então, malta. Se vocês querem ter um canal no YouTube, a única coisa que eu tenho para vos dizer é... Arrisquem. Tipo, só vai. Não tenham medo. Tipo, literalmente, eu passei anos e anos e anos com vergonha de começar. E agora eu penso, para quê? Para quê é que eu tive vergonha? Tipo, não vale mesmo a pena. Sério, comecem só. Porque depois o vosso esforço vai ser recompensado. E tudo vai valer a pena. Mesmo que no início vocês tenham um comentário menos bom. Ou que sejam usados porque as pessoas não estão habituadas. Ou ignorem só. Por acaso, comigo não aconteceu. Eu fico mesmo feliz por isso. Mas, sério, não tenham mesmo vergonha. Porque se calhar eu arrependo-me de não ter começado mais cedo por vergonha. E pronto. Não tenham vergonha. E foi este vídeo. Foi um vídeo assim mais curtinho, mais descontraído. Mas acho que também faz falta. Se gostarem que eu responda a textos, eu sei que já não está assim muito na moda. Mas, se gostarem de textos, deixem-me nos comentários que eu irei fazer mais. E, se gostarem deste vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal. De deixar o vosso gosto. De ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E de me seguir pelo Instagram. Nós vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti